A gente vai chamar o repórter Douglas Magalhães que vai explicar pra gente a preparação para o desfile do 7 de setembro. Douglas, traz pra gente todos os detalhes. Pois é, nós estamos aqui na Barão de Maruim, onde vai acontecer o desfile. Eu tô ao lado do coordenador de trânsito da SMTT, Herbert Zuzarte, que vai passar pra gente as informações, onde será interditado, onde será permitido. Ele vai contar tudo. Bom dia, Zuzarte. Bom dia, bom dia a todos. Então, a partir de hoje, daqui a algumas horas, alguns minutos, o trecho da Barão de Maruim com o Gonçalo Prado Hollenberg vai ser interditado pra montagem da estrutura. Será montado um palco nesse cruzamento, e aí a SMTT vai fazer os primeiros desvios. Tipo, quem vem da Gonçalo Hollenberg, do centro, pra o sentido sul, ele vai ter que se deslocar pra Buquim, rua Buquim à esquerda, depois ele pega o Arauá ou a Santa Luzia pra o destino sul. Quem vem no sentido contrário, no sentido centro, ele vai ter que pegar o desvio ali na Sena do Hollenberg, sobe Ribeirópolis e acessa Hermes Fontes Pedro Calazães e consegue acessar o centro da cidade. Nós estamos aqui de fundo pra o cruzamento. Vai ser fechado exatamente aonde? Então, os dois sentidos da Gonçalo, tanto ali do lado da farmácia, quanto do outro lado pra montagem da estrutura. E aqui do lado do sentido centro também vai ser interditado. Então, a partir de hoje, às 9 horas, 8h30, 9 horas, esse trânsito aqui será fechado. O trânsito da Barão continuar trânsito livre, apenas com estreitamento, por conta da montagem das estruturas. Mas agentes de trânsito estarão aqui no local e nas redondezas pra disciplinar o trânsito, orientar e dar fluidez aos veículos que transitam por aqui. Quer dizer que antes do desfile, apenas sofrerá essa parte aqui, sofrerá modificação? Isso, só modificação nesse primeiro momento, só aqui no cruzamento da Barão com Gonçalo. Aí, a partir do sábado, às 6 horas da manhã, que a gente interrompe o fluxo total da Barão de Maruim para o desfile cívico. 6 horas da manhã, isso aqui não passa mais carro? Isso, a partir das 6 horas da manhã, o trânsito todo desviado, alterado, desde lá da Ivo do Prado com a Augusto Mainá, quanto no sentido contrário, quem vem do centro, do sentido sul, pela Ivo do Prado, desvia ali na leste, atravessa o Gé de Faro. Mas o sentido do mercado também não vai funcionar? No sentido do mercado, no primeiro momento, não, porque no lado de lá, no sentido do mercado, vai ficar as viaturas posicionadas do Exército, Marinha e Aeronáutica, de todas as forças de segurança pública para o desvio. Então, quem vem no sentido centro, vai ter que pegar Augusto Mainá, pegar carro quebrado, Hermes Fontes e segue em direção a Pedro Calazans. Um pouquinho complicado, né? Até que horas isso? Isso, aí, gente, o primeiro bloqueio, para quem vai no sentido sul, seis horas, oito horas, já está livre, porque todos os veículos militares da segurança pública já passaram, já desbloquearam, já fizeram o seu cortejo, e fica apenas no sentido sul. Quem vem do centro para o sul, desvia na leste, atravessa o Gé de Faro, pega Itapuranga, alcança Pedro Calazans... O sentido do mercado será liberado que horas? A partir das oito horas estará liberado. Que horas? Oito, oito da manhã do sábado, só no sábado, do dia sete. Hoje, apenas o cruzamento da Gonçalo com a Barão de Maruí. Tá bom, então. Daqui a pouco, os homens começam a trabalhar aqui, Gonçalo Prado será fechado aqui, e vai ter um estreitamento aqui nessa parte da Barão de Maruí. Algo mais acrescentado, José? Então, a gente sempre orienta quem não tem destino ao desfile no dia sete, que procure sempre as voltas alternativas. Avenida Augusto Franco, Tancredo Neves, evite passar por aqui. Só venha para a região da Barão, quem realmente queira assistir ao desfile. E você que venha prestigiar o desfile da Independência, faça a sua programação antes, já planeje onde é que vai estacionar, para evitar transtorno, tanto para os moradores da região, quanto para o condutor que pode ter seu veículo removido. Tá aí uma dica para você, amigo telespectador. Muito obrigado, Zuzatti. E a gente volta ao estúdio com Aline Aragão. Não é isso. Se programa, se quer ir assistir ao desfile, se programa para sair de casa cedo, para conseguir um bom lugar na avenida.